O Plenário do Senado aprovou a medida provisória que libera o crédito extraordinário de R$ 27 bilhões ao Ministério da Cidadania para garantir o pagamento de programas sociais do Governo Federal até dezembro. Pelo texto, são destinados R$ 25,5 bilhões para o Ministério da Cidadania viabilizar o pagamento de um acréscimo de R$ 200 no Programa Auxílio Brasil, que passa para R$ 600 por mês. E para o Auxílio Gás, foram destinados cerca de R$ 1 bilhão. A medida permitiu o pagamento por fora do teto de gastos de mais de R$ 21 bilhões e R$ 250 milhões até o fim do ano para aumentar os benefícios sociais e diminuir tributos do etanol. A medida provisória também possibilita o aumento do valor do Auxílio Gás. Agora, o texto aprovado segue para a promulgação. Cristiane Coelho, para 90 segundos da TBO.